Muito triste em ver esse tipo de atitude e me lembra do tempo quando eu estava na ativa da polícia. E é exatamente do mesmo jeito. Vagabundo tá no meio dele, tá com aquela claque complada lá no Palácio do Planalto, ele fala o que ele quiser. É o valentão, é o maioral. Chega aqui na frente da gente, olha até pra baixo, pode reclamar, senhor advogado. Eu falei alguma mentira? Eu falei alguma mentira? Isso é conduta de covarde. Não tem um pingo de vergonha na cara, fica engolindo seco. Fala aí agora a verdade. O senhor não abre. Eu sei que tem um habeas corpus preventivo para não poder falar, perde essa excelente oportunidade e endossa o que eu acabei de falar. É uma pessoa covarde, segundo o dicionário Aurélio, que não tem um pingo de vergonha na cara de falar o que bem quiser no Palácio do Planalto e chegar aqui na frente das pessoas destinatárias da sua fala e fazer essa cara de paisagem.